E no sudeste o tempo muda nesta terça-feira. Tem previsão de chuva em todo o estado de São Paulo, também no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Tudo devido ao avanço da frente fria. Inclusive, não se descarta o risco de algum eventual transtorno. Já nessas partes mais claras do mapa, o tempo ainda continua firme. Isso porque a frente fria ainda não chega nessas regiões. Já com relação às temperaturas, a máxima prevista é de 30 graus em Ribeirão Preto, 29 em Paracatu, 28 em Três Rios e 29 graus em Alegre.